12 e 10, boa tarde pra você, aliás, um boa tarde muito especial pro seu Aldamir e a dona Constância, os pais do Cristiano Loureiro que completam hoje 44 anos de casados, que maravilha! A gente fez uma rápida pesquisa ali, tá dizendo que é bodas de carbonato e tá chegando já nos 45, que é bodas de quê mesmo, hein? Alguém me lembra aí? 45? Platina, tá chegando nas bodas de platina, que maravilha, né? 44 anos de casados, que exemplo bacana nos dão hoje aí o seu Aldamir e a dona Constância que recebem aquele abraço e aquele beijo especial de toda a equipe do programa da comunidade. Muito bem, vamos falar de expediente bancário após o feriado, meu amigo. As agências abrem as portas e as pessoas aproveitaram para resolver algumas pendências aí depois do Natal. Na tela, reportagem e detalhes pra você. Maritana Santos. Olá, Amaral. Olha, depois que as agências bancárias funcionaram apenas por duas horas na quarta-feira e ontem feriado não funcionaram, hoje algumas pessoas correram ao banco para fazer os seus afazeres bancários. Lembrando que na próxima semana vai acontecer a mesma coisa, então essa movimentação deve ser maior nesses três dias úteis. Hoje, segunda e terça-feira. Agora, diferente dos outros anos, dia 31 as agências bancárias não vão funcionar. Lembrando que as contas como água, luz, telefone, TV a cabo ou carnês que vencem nos dias em que os bancos estiverem fechados vão poder ser pagos no próximo dia útil depois do Réveillon. No caso, o dia 2 de janeiro, na sexta-feira. Isso sem incidência de multas. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E ontem à noite, meu amigo, o Centro de Manaus se iluminou com a terceira edição do espetáculo O Glorioso, uma história clássica de Natal. Espetáculo de graça para a população de Manaus, que reúne milhares de artistas em um trabalho belíssimo que a gente acompanha em detalhes aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. O que houve aí com o Glorioso? Daqui a pouco a gente exibe? E aí, diretor? Fiz tanta propaganda do Glorioso. Isso, Ricardinho! O Natal já passou, meu amigo, tá chegando. É o ano novo, meu companheiro. Se prepare, porque nesse 2015 a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Principalmente porque lá pra maio é que a gente para de pagar os impostos de renda. Eu, você, toda a população. Vamos trabalhar os quatro primeiros meses só pra pagar o nosso tradicional imposto de renda. Eita, é bom nem lembrar disso. É melhor a gente aproveitar, né? É melhor a gente aproveitar as festas. Aliás, muita gente aproveitou. Muita gente... Diretor, sossega aí dentro, diretor. Meio dia e 13. Você que está nos acompanhando no Iranduba. Obrigado pela audiência. Você que está aí no bairro Graça Lopes. Alô, Graça Lopes! Está todo mundo ligado com a gente? Obrigado pela audiência. O pessoal do Graça Lopes gosta de se vestir de branco nesse fim de ano. Aliás, essa é uma tendência de Réveillon. E que já pode ser vista nas vitrines das lojas. Como nos mostra a Tatiana Sobreira, é isso? Tatiana Sobreira traz pra gente os detalhes já de branco. Olá, Amaral! Depois de ontem do Glorioso e do Natal também, nós estamos aqui na Avenida Eduardo Ribeiro pra saber como é que está a movimentação após o Natal, aquele gasto excessivo, né? Mas agora aqui o que a gente percebe é que todas as lojas já estão se preparando não somente para colocar aquela mercadoria, que já vai ter a virada do ano pra renovar, mas também pra atrair os clientes para que eles possam gastar um pouco menos. Sim. Aqui tem loja que está praticando desconto de até de 20% até 70%. Mas a pedida desse fim de ano, essa cor que predomina, é o branco. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. Olá, senhora. Bom dia. Já comprou a roupa pro fim de ano? Já, já comprei. Mas foi hoje que comprou, né? Não. Qual a cor que predomina então no seu guarda-roupa pro fim de ano? Amarelo, né? Ah, amarelo. Não é o branco tradicional. Não, não é o branco tradicional. Tem que mudar um pouco. Isso representa o que pra senhora? A cor amarela. Sorte. Pra mim é sorte. Então vai passar com a família, sua família toda? Isso, a minha família. Todos vão passar de cores claras também ou vão mudar de cor? Porque eu vejo que algumas pessoas vão passar até de preto. Vocês não? Não. Vai no branco? Vai no misturado. A senhora também? Eu vou passar no rosa, que é a cor que eu mais gosto. Ah, então vai passar bem colorida, né? Colorida. Aquela tradição do velho branco, então, cai por terra. Não é que cai por terra, porque de vez em quando a gente muda. Então tem que mudar até a cor também. Tem que mudar até a cor. Feliz ano novo, obrigada, viu? Tudo de bom. Tudo de bom. E a movimentação no centro aqui, Amaral, está intensa. Isso o centro abriu mais ou menos umas oito da manhã e a prática também até o fim do ano é que eles fechem mais tarde, abram mais cedo e fechem mais tarde. Aqui a gente percebe que algumas lojas ainda estão com a cor branca, que é a predominância sempre, o creme, o claro, para que as pessoas possam passar o Natal, como se diz, de uma forma bem mais clean, com toda a positividade. Por aqui você pode chegar no centro da cidade, mas vai enfrentar aquele trânsito tradicional de fim de ano que fica lotado. Sai dos grandes lojas aí que estão em shoppings, mas também as pessoas preferem ainda comprar aqui no centro da cidade. Eu retorno com você aí dos estúdios, mas se dormir, qual é a cor que você vai passar o ano novo? Amarelo. Eu vou passar? Acho que de branco. E você, Amaral? Tchau, Amaral. Até daqui a pouco. Eu lá sei, Tatiana Sobreira. Eu não tenho esse negócio de muita cor, não. Corre aqui, Franklin, rapidinho. Vem cá, vem cá comigo. Rapidinho, vem cá, Franklin. Rapidinho. 12 horas e 17 minutos, o diretor Ivan Nascimento vai passar de preto, né? Diz que vai vestir preto. Vai vestir que cor no ano novo? Eu não tenho esse negócio também, não. Não vai passar assim mesmo, de listrado? Geralmente eu estou trabalhando, aí eu passo com a camisa da empresa. Então, muito bem, Franklin. Mas vai estar de folga aqui. Fala pra mim, qual que é essa situação aí? Amaral é um amigo nosso aqui, um carro que foi roubado no dia 24, no Jorge Teixeira, uma Saveiro, na placa OAA 2977, o ano 2012-2013, cor preta. OAA 2977, é uma Saveiro que foi roubada lá no Jorge Teixeira por volta das 5 da tarde, na véspera do Natal, meu amigo. Se você tiver informações, eu infelizmente não tenho aqui, né, né, Franklin? Não tenho a foto do carro? Não tenho. Mas mandou aqui um bilhetinho, tirou a foto do bilhetinho e mandou aqui pra gente. Uma Saveiro preta, né, uma Saveiro preta. O carro foi tomado de assalto com a placa OAA 2977. Não vai se vestir de amarelo, então, né? A roupa que tiver lá... A roupa que tiver lá, eu visto. Beleza, meu amigão. Obrigado aí pela nota. São 12h18, ele já fica cabreiro quando vem aqui. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho